Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e hoje eu lhes trago o filme A Ocasião Faz o Ladrão, no original Henry's Crime, lançado em 2010. Mas antes de irmos à história, eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho. Me siga nas redes sociais também, é só pesquisar Alenarte que você me encontra. É isso aí, recado dado, vamos para o vídeo. Henry Thorne trabalha como cobrador de pedágio, e de modo geral ele é um homem sem ambição e planos para o futuro. E essa atitude dele deixa sua esposa, chamada Debbie, insatisfeita. Um dia um amigo de Henry, que nem era próximo, chamado Eddie, aparece na casa do protagonista e o chama para ir a um jogo de futebol. Isso porque o outro rapaz que iria para o jogo com Eddie estava doente, desse modo Henry deveria substituí-lo. O protagonista aceita a proposta, descobrimos então que o plano de Eddie não era de fato ir para o jogo, mas sim roubar um banco. Ele, junto de mais dois outros caras, invadem o banco à mão armada e, enquanto isso, o desavisado Henry permanece no carro. O assalto dá errado e os homens fogem. Henry, porém, é rendido pela segurança do banco e, assim, o único homem que não tinha nada a ver com isso é levado às autoridades. Uma vez que Henry é interrogado, ele se nega a dizer o nome dos outros envolvidos no assalto. Assim, ele é o único condenado. O protagonista é sentenciado a três anos de prisão. Durante o período que estava encarcerado, Henry conheceu um vigarista chamado Max Saltzman. Os dois vão ficando amigos. Max questiona Henry sobre qual o sonho dele na vida, mas Henry diz que nunca teve nenhum sonho em particular, o que para Max parece algo bizarro. Passa-se seis meses, Henry recebe a visita de Debbie e ela lhe diz que havia se apaixonado por outro cara e iria se casar com ele. Acontece que o cara em questão é Joey, o maluco que vimos vomitando antes. Pois é, naquela ocasião em que Ed apareceu na casa de Henry, Joey conheceu a esposa do protagonista e começou a ter um caso com ela. Tudo isso enquanto Henry foi mandado para a prisão. Ainda assim, mesmo com tudo isso, Henry aceita relativamente bem a notícia que Debbie lhe dá. Ele é um personagem meio estoico, para não dizer otário, né? Enfim, passam-se mais seis meses e então Henry consegue a liberdade condicional. Ele vai até a casa de Debbie pegar algumas coisas e lá encontra ela agora grávida. E Joey também estava na casa. No fim das contas, Joey agradece Henry por não tê-los denunciado à polícia, para você ver a audácia da exclusão. Mas o protagonista diz que simplesmente não os entregou porque não sabia o nome deles. Depois disso, Henry caminha em frente ao banco que ele, entre aspas, assaltou. De repente, ele é atropelado. De dentro do carro sai essa mulher chamada Julie. Ela tenta ajudar Henry, ver se ele se feriu e esse tipo de coisa, mas parecia que ela estava mais receosa em ser processada. Aparece também Frank, o segurança que prendeu Henry antes, e claro, ele reconhece o protagonista. Julie e Henry tomam um café e uma vez que ela se certifica que ele está bem, ela vai embora. Pouco depois, nosso herói acaba encontrando uma notícia em que dizia que havia um túnel que passava pelo teatro e ia até o banco. E a partir daí, Henry decide que já que foi condenado por roubo a banco sem ter feito isso, agora ele iria cometer esse crime para fazer valer sua pena. Mas para fazer isso, ele ia precisar da ajuda do Max. Assim, Henry vai visitá-lo na prisão e diz o que estava planejando. Ele diz que tinha resposta para o que Max havia lhe perguntado antes, ou seja, qual era o sonho de Henry. O sonho dele seria roubar aquele banco e iria precisar da ajuda do Max para fazer isso. Max, por outro lado, se sente confortável na prisão, afinal ele passou a maior parte de sua vida naquele lugar. Então ele rejeita a proposta em primeiro momento, porém depois ele acaba aceitando. Para Max não era difícil deixar a prisão. De fato, ele só não tinha saído antes por vontade própria, já que ele gostava daquele lugar. Dessa vez, na entrevista de liberdade condicional, ele diz as coisas certas para que as autoridades lhe liberem. Os dois então se encontram do lado de fora para juntos começarem os preparativos para o roubo. Henry primeiro mostra a Max a notícia onde viu que havia um túnel que ligava o banco ao teatro. Mas seu parceiro diz que aquela notícia era muito antiga, de modo que aquele túnel poderia nem existir hoje em dia. Assim, para confirmar que o túnel ainda existia, os dois vão fazer uma visita ao banco. Lá, Max usa suas habilidades e consegue fazer com que um funcionário lhe confirme que o túnel ainda existe. Em seguida, os dois vão até o teatro. Lá, Henry novamente encontra Julie, a mulher que lhe atropelou. Julie é uma atriz e ela estava ensaiando para uma peça que estreará em breve. Max finge ser um ator que no passado trabalhou naquele teatro e com esse pretexto ele consegue fazer um tour pelo local e descobrir que o túnel que dava acesso ao banco estava ali. Só que tinha uma parede bloqueando o acesso ao túnel. A parede, no caso, é parte do camarim de um dos atores. Enquanto isso, Henry convida Julie para sair com ele, convite o qual ela aceita. Os dois saem e então eles entram num relacionamento. Max então finalmente surge com um plano. Eles precisavam ter livre acesso ao teatro, especialmente ao camarim onde estava a parede que dava acesso ao túnel. O camarim era do ator que faria o personagem chamado Lupa Kim. E Max sugere que Henry consiga esse papel. Assim, uma vez como ator, eles poderiam caminhar livremente pelo teatro e ter acesso ao túnel tranquilamente. O problema é que já havia um ator para interpretar Lupa Kim. Mas isso é resolvido facilmente. Quando Max utiliza suas artimanhas para fazer o ator deixar a peça. A próxima parte do plano é fazer Henry convencer o diretor a lidar o papel de Lupa Kim. E Henry consegue isso também. Agora que os dois conseguem acessar o camarim, eles finalmente quebram a parede. E daí conseguem ver de fato o famigerado túnel. Porém, eles veem que a passagem estava obstruída por uma quantidade obscena de areia. Os dois amigos percebem que iriam precisar de uma terceira pessoa para completar o serviço. E então Henry sugere Joe para o serviço. Sim, o maluco que pegou a mulher dele. Joe aceita o trabalho. Assim, a partir daí, Henry dividia sua atenção entre os ensaios da peça e os preparativos para roubar o banco. Tudo ia bem até que, numa noite, Frank, o guarda do banco, aborda os três. Ele revela saber que os rapazes estavam planejando um novo roubo. Mas Frank não queria entregá-los. Pelo contrário. Ele diz que sabia quando um carregamento de mais ou menos 12 milhões de dólares chegaria ao cofre do banco. Aquele dinheiro ficaria no cofre por apenas algumas horas. E Frank poderia avisá-los quando. Aquela seria a melhor oportunidade para cometer o crime. E é claro que ele esperava receber uma parte da bolada após o roubo. Enfim, o guarda também diz suas razões para querer fazer parte do assalto. Assim, os outros o colocam no grupo. Só que no meio disso tudo acontece um problema. Joe acaba abrindo a boca sobre o assalto para Eddie. O que acontece então é que Eddie vai até Max e Harry para exigir fazer parte da ação. Assim, os três acabam numa situação em que não podem recusar o pedido. Chega a noite de estreia da peça. Harry se vê num dilema. Por que aquela deveria ser a noite do assalto? Ou seja, ele teria que deixar Julie para executar o roubo. Desse modo, a peça, sem um dos seus atores principais, seria um desastre. Mas, acima de tudo, ele não queria deixar essa mulher porque estava gostando de verdade dela. Se vendo nessa enrascada, o protagonista decide contar a Julie toda a verdade. Quando ela descobre que Harry estava planejando roubar o banco, Julie fica, evidentemente, consternada. Ainda assim, ele teve sorte dela não decidir denunciá-lo para a polícia. Cara, o Harry faz tudo da pior maneira possível. É impressionante, mas enfim. Finalmente chega a noite de estreia. Harry aparece para fazer seu papel. Enquanto isso, seus comparsas faziam os últimos preparativos para pôr o plano em prática. Quando a grana chega ao cofre, Frank avisa os outros. Pouco tempo depois, Max, Joe e Eddie invadem o cofre. Eles enchem as bolsas de dinheiro. Só que após já terem pego o dinheiro, quando estavam prontos para irem embora, Eddie decide passar os outros para trás. Ele saca uma arma e diz que vai ficar com toda aquela grana só para ele. O cara decidiu acabar com o rolê de todo mundo pela ganância exagerada. Caraca, 12 milhões de dólares. Divide essa grana e segue a vida, brother. Nisso aparece Harry no camarim e então começa uma confusão. A arma dispara e Harry acaba sendo baleado. Mas no final das contas, Max consegue virar o jogo e dar umas porradas no Eddie. Sim, o cara apanhou de um idoso. Mesmo baleado, Harry volta ao palco para continuar a peça. Enquanto isso, Joe e Max prendem Eddie e o deixam sozinho no túnel. A seguir, eles levam a grana embora. Harry, pouco depois, acompanha seus comparsas no carro. Mas no meio do trajeto, ele pede para que Joe pare o veículo. Isso porque, no final das contas, Harry decide voltar e fazer o ato final da peça. Ele não iria deixar Julie sozinha no palco. Mais que isso, ele não queria ter que ir embora sem ela. Ele abriu mão do dinheiro para ficar com a mulher que amava. O que é uma coisa que eu não recomendo. E eu não entendo também, afinal poderia ter as duas coisas. Bom, o que importa é que os dois ficam juntos no final. Ou seja, o amor venceu. O filme acaba aí, mas eu vou dizer. Se a gente pensar nas repercussões de tudo que vemos, essa história acaba bem mal. Porque pensa comigo, Max e Joe pelo menos poderiam fugir com a grana. Então eles teriam uma chance de aproveitar o dinheiro. O Harry decidiu abrir mão disso. Mas aí você pensa, ah, pelo menos ele vai ficar com a Julie. Cara, acho que não. Porque eles deixaram o Eddie amarrado naquele túnel. Quando a polícia encontrar ele e o interrogar, baseado no quanto ele se mostrou babaca, parece óbvio que ele vai dizer o nome de todos os envolvidos no assalto. Então certamente o Harry acabaria sendo preso. Portanto ficaria sem a Julie. A menos que ela esperasse ele sair da prisão. Uma coisa que vimos que já não deu muito certo para o protagonista no passado. Outra coisa, e o Frank, o guarda que ajudou eles? Como ele fica? Porque pelo que a gente viu, ele ficou sem a parte dele. A menos que o Max e o Joey se preocupem em de fato dar o dinheiro dele depois. Dito isso, talvez o cara tenha se arriscado por nada. Então repito, no máximo o Joey e o Max se deram bem. Isso se a gente assumir que eles conseguiram fugir. Mas provavelmente vão ter que passar a vida toda como foram agidos de qualquer jeito. Esse negócio de amarrar o Eddie foi um tremendo erro. Deveriam ter feito o Eddie ir de base. Mas enfim, esse foi o crime de Harry. Espero que tenham curtido. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho